Doutor Responde. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. Então, para responder essa pergunta do porquê nunca se fala em câncer do coração, nos convidamos o oncologista, Dr. Luiz Antônio Bugalho. Boa tarde, Dr. Bugalho. Boa tarde, Maíta. O câncer do coração é uma doença muito rara. Geralmente acontece na musculatura do coração, mas é muito raro. Então, por isso que não se fala tanto de câncer de coração como prevenção, porque não existe prevenção também para isso. Obrigada pela participação, Dr. Bugalho.